Então galera, canal Rafa Dom, essa geladeira tem mais ou menos dois anos que eu a comprei, tem vídeo aqui no canal, é uma geladeira muito boa, não tenho o que reclamar, só que começou a dar um probleminha agora, e eu vou deixar o vídeo passando aqui para vocês, de estar vazando água nessa parte ali do fundo, vocês estão vendo no vídeo aí agora, tá? Então o que acontece? Eu andei pesquisando uns vídeos, o que pode estar acontecendo para isso estar procedendo. Quando a geladeira aqui, o congelador refrigera demais e gotículas de água vai se acumulando congelada no dreno, tá? E aí não consegue dar vazão e é onde que a água escorre para dentro da geladeira, e daí molha o chão e tudo mais. Então pela pesquisa que eu fiz, eu vou abrir essa parte aqui, tá? E vou deixar descongelar, eu vou abrir aqui para mostrar que certamente está tudo congelado ali. Essa geladeira tem um sistema chamado de turbo, né? Que você vai pressionando aqui e aí fica as três luzinhas acesas aqui, ela congela mais rápido. E eu estou aqui num clima mais frio desse ano, nesse momento que eu gravo esse vídeo aqui no meu estado. Então provavelmente foi exatamente nesse momento que eu comecei a ter esse problema, né? Congelou tudo ali, não deu tempo de fazer o degelo corretamente e é isso que está ocasionando a água verter. Tem casos em que é resistência que não está legal. Eu não entendo nada disso, foi pelas pesquisas que eu fiz. Então você sentir a vontade para fazer isso, para abrir e ver, deixar descongelar e ver se vai resolver o seu caso, é interessante, né? Porque não tem muito segredo em abrir isso aqui e olhar ali, abra com cuidado, né? Mas se você não tem coragem de fazer por meio de alguma coisa, então não faça, chama um técnico, né? Então eu vou abrir agora aqui e vou mostrar para vocês como que está a situação. Muito simples. Aí é só tirar esse compartimento aqui, com uma chá de fenda ou uma faca sem ponta, né? No caso aqui eu estou sem faca sem ponta, vai com ponta mesmo. Ali é o compartimento onde estão os fios, né? Daí tem outro parafuso ali, por isso que tem que abrir, tá? Esse compartimentozinho ali, para tirar o outro parafuso que prende essa proteção. Não esquecer de tirar a geladeira da tomada, né? Importante não deixar ligado na tomada, né? Olha só, no momento que eu estou puxando aqui, tentando puxar, eu já consigo sentir uma certa resistência, porque parece que está cheio de velo o negócio. Eu não tenho como ficar totalmente fora da frente da câmera, porque eu tenho que fazer uma certa força aqui para puxar, né? Vejou bem? Já consegui afastar aqui. Fazer com cuidado, porque tem fios aqui, né? É, realmente. Ó, tá vendo? Soltei essa parte aqui para fora. Agora eu dar uma olhadinha ali como que está a questão do fio. Aí sim, agora eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, né? Eu liberei um pouco de fio aqui, porque se ficar se puxando muito, poderia acontecer de repente até arrebentar um fio ou alguma coisa, né? Então é bom você fazer com cuidado, que nem eu fiz aqui, para não ter problemas. E aqui a gente já pode ver, né? Tem bastante gelo aqui. Essa partezinha aqui pode puxar para o lado, ó. Eu até soltei aqui, ó, os engates para mostrar com mais detalhes como está congelado, justamente onde deveria escoar a água. Lá para aquele reservatório que tem atrás da geladeira, né? É, como não consegue escoar a água aqui, porque tudo é obstruído pelo gelo, aí é onde que a água acaba escorrendo. Por aqui. Tá vendo? Escorre por aqui. Como eu mostrei no comecinho ali. Então eu tirei essa parte do meio, ó, ela tem uma proteção com isopor. Eu até achei que ia ter alguma coisa aqui para ver demais, não sei não. Então a água está correndo para cá, né? Está escorrendo por aqui e aí para dentro da geladeira, como eu já mostrei. Na verdade ela deveria escoar para baixo, né? Olha aí. Então dá para observar pela poeira que está aqui, que já tem um tempo que não cai água aqui, né? Está vendo essa pontinha? Não dá para mostrar muito bem, né? Mas acho que agora dá para ver legal. Essa pecinha branca ali, onde a água escova, né? Água escovou para dentro dessa bandeja. Então está obstruído ali, para que a água chegue até aqui. E como pode se observar, ó, né? Descongelou aqui, mas é exatamente aqui, onde a água desce. E ela ainda está retida aqui. Já pingou alguma coisa lá, mas o que acontece é que ainda não descongelou toda a mangueira, né? O canalzinho onde passa essa água. E para deixar descongelar naturalmente, né? Eu vi gente reclamando que com dois anos também deu esse probleminha aí. Outros falaram que com dois meses já estava tendo esse problema. Eu estou há quase dois anos, na verdade, né? Com essa geladeira. Ou já fez dois anos, não sei bem. Mas se não fez, está bem próximo. E agora que deu esse problema recente aí. E aqui atrás, vocês já podem ver que já começou a pingar água ali, né? Então, o meu problema, no meu caso aqui, com a questão do congelamento, estava mais na parte de cima mesmo, que a parte de baixo aqui já saiu água bem rapidinho, né? Não levou nem meia hora. Mais ou menos meia hora o congelador, com o ventilador ligado para ele ali, já começou a escoar água aqui. Então, quer dizer que a água congelada não estava exatamente no caninho, né? Que traz água até aqui, mas sim já naquela parte de cima que eu mostrei para vocês. Então, esse vídeo aqui foi mais um vídeo de orientação, que eu mostrei até detalhes para vocês de como abrir aquela parte ali, para verificar como que está a questão do congelamento ali. E não é nada demais. Eu abri para fazer o degelo, eu poderia simplesmente desligar a geladeira e não tirar aquela parte. Aqui faz o degelo rápido para fazer esse vídeo e mostrar como estava a situação, né? Antes e depois. Agora eu vou montar tudo direitinho. Vou ligar ela e torcer para que tenha sido só, né? Pela questão que eu usei ali, o turbo, né? Que faz com que congele mais rápido, esfrie mais rápido os alimentos que estão, bebidas que estão no congelador. E como aqui o clima está um pouco frio, aí acabou que exagerando ali, né? No congelamento não deu tempo da água descer e já correr lá para o reservatório. Tanto é que eu vou deixar o vídeo mostrando aqui para vocês, da parte onde chegou a congelar ali, onde escorre a água, praticamente que instantâneo. Porque na hora que eu abri a geladeira eu vi o negócio praticamente congelando. Sem mentira. Mas é isso aí. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.